Programa Café no Bule, apoio cultural. Play Video Caruaru, seu sonho, documentado para sempre. 81 992617379. Marque placa, o melhor em comunicação visual. 81 3721 5693. Arena VIP Caruaru, local para eventos e apresentações. Apresentações, 81 99912 4459. Programa Café no Bule, na TV Criativa. Criatividades sem limite. Alô, internauta, começando mais um Forró Café no Bule com Coramepicé. Forró da TV Criativa, que dá oportunidade a todos os sofoneiros, pé de serra de Caruaru e região. Hoje, estamos aqui na Arena VIP, aqui na cidade de Caruaru. Sabe onde fica a Arena VIP? Na rua João Soário de Lira, onde você pode fazer festas de casamento, batizada, aniversário, confraternização. Tudo o que você quiser, dá uma chegadinha aqui na Arena VIP. Procura nosso amigo Rubinho, aqui na rua João Soário de Lira. E hoje, eu tenho a honra de estar aqui com um convidado muito especial. O programa especial hoje, com ele, cantor, compositor Alexandre Lima. Olha só, eu quero ver se você é internauta, conhece ele. Todo mundo conhece. Alexandre Lima. Não é dupla sertaneja. É um forrozeiro pé de serra daqui, como se diz. Eu quero apresentar com muita honra. Ele cantou e compositor. Filho do Pequeno Grande. Filho do Pequeno Grande. Ele, Azulinho, no forró Café no Bule. Prazer imenso estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui, levando alegria para todos os internautas. E cantando forró, né? O que é o que a gente sabe fazer. Aqui, o Alexandre Lima. Não é o Alexandre Lima. Aqui é o Azulinho. Vamos uma música. Daqui a pouco a gente vai bater no papinho com o Alexandre Lima, que você não conhecia. Mas agora você sabe quem é. Azulinho. Vamos simbora, forrasando. Vamos simbora. Jogo nas onze. Jogo nas onze. Jogo na defesa. Seu primeiro é isso pra apoiar. Se desvaz, quando jogam na defesa. Seu primeiro é isso pra apoiar. Eu choco o bote, faço um tempo de frente. Uma camisa, já está posto de me livrar. Eu sou daquela, mas eu bato me cantando. Vai da cor para mim, eu quero ir cabecear. Eu sou daquele, quando eu bato me cantando. Eu ainda bato me cantando. Vai da cor para mim, eu quero ir cabecear. Seu primeiro é isso, não joga violenta. Meu talento virou da missão. E se aqui eu me chamo, você é baixinha. Lá no Japão, você é xinguishão. E se aqui eu me chamo, você é baixinha. Lá no Japão, você é xinguishão. Aê, você curtiu aí o azulinho. Alexandre Lima, eu vou esquecer de lado. Agora eu vou bater um papinho com o azulinho. Azulinho, aqui a gente quer saber, o nosso amigo internauta quer saber quem é o azulinho. Conta aí para a gente. Vamos lá. Eu sou filho do mestre Azulão. Nasci em 13 de dezembro, a mesma data que veio ao mundo o rei de Baião, Luiz Gonzaga. E desde pequeno que eu cresci ouvindo os grandes mestres, né? O Jackson do Pandeiro, que era muito amigo do meu pai. O Amar Inês e o Abdias. O Amar Inês que gravou um grande sucesso do meu pai. Meu pai sempre fez várias canções para outros artistas. E eu cresci nesse meio ouvindo os três do Nordeste. Quando o Zinho era cantor e era muito amigo do meu pai. O Lindu, sempre que vinha a cara o Aru, procurava meu pai. E eu cresci nesse meio ouvindo essa musicalidade e absorvendo essas coisas do Jacinto Silva, que cantava com o Ciclopado como ninguém. E hoje, estou aí já há um tempão, desde os 11 anos que eu sigo meu pai, fazer back vocal com ele. E depois, com um tempo, meu pai me chamou, fez até uma surpresa no palco lá. Eu estava fazendo back vocal ao lado do meu irmão, fazia junto comigo. Ele perguntou e disse, eu vou chamar o filho de Dona Azulua para cantar para vocês. Azulinho. Aí meu irmão olhou para mim e olhei para ele e disse, quem é? Ele disse, rapaz, isso eu não. Correu, meu irmão. E eu fiquei. Aí meu pai disse, é você mesmo. E até hoje, em 2010, gravei o primeiro CD, que foi um promocional. E esse CD, graças a Deus, repercutiu não só em Caruaru, mas em toda a região. E já vou com o segundo CD. O segundo CD, em 2016, ganhei o Prêmio da Música Pernambucana com esse CD. Que bom. No voto popular, a gente foi escolhido o melhor CD de forró em 2016. E fui contemplado com o Prêmio da Música Pernambucana. Para mim, uma felicidade imensa, porque eu estava concorrendo com os grandes, com os ícones da música também. Alcimar Monteiro, eu estava concorrendo com o Flávio Leandro, com o Geraldinho Lins e vários outros artistas de nome. Rapaz, só entalar meu nome, eu já estava feliz. E quando eu cheguei lá no Teatro Santa Isabel, que vi meu nome sendo chamado como um dos vencedores ali do Prêmio, para mim foi maravilhoso. Azulinho, você criou-se dentro de Caruaru, dentro da área musical, né? Se eu perguntar a você, o que te levou tu ir para a música, eu estou sendo um crápula. Perguntar isso, porque filho de um mestre pequeno, grande, cantor, compositor, um mito nordestino, Azulão. Porque um Sanjão de Caruaru sem o Azulão e agora sem o Azulinho, entendeu? Fica o negócio vazio. Caruaru não pode esquecer esse nome Azulão e Azulinho. Nem vida, nem morte. Mas a gente vai ouvir mais uma música aí do Azulinho, né? E depois nós vamos bater no papinho aqui. E o Coronel Pincel, Azulinho, eu não sei se você está preparado para isso, é uma música muito boa do seu pai ou é sua, que eu já vi com vocês, é sobre um parafuso, aquele negócio. Eu não sei se dá para sair aqui, porque eu quero dedicar esse programa seu aqui, Adeilso Santos, que é poeta, compositor, lá na cidade de Lajeiro, que está preparando uma música para você. E nós gostaríamos de dedicar esse programa a Adeilso Santos, da cidade de Lajeiro. Mandar um abraço para o Adeilso Santos e dizer que logo mais estarei com o Coronel Pincel aí, na sua casa, comendo uma galinhazinha de capoeira e ouvindo forró. E nós vamos cobrar, meu Deus, a galinha de capoeira. Se você não cobrar, eu levo a galinha, ela é viva, daí rasga ela lá de dedo e as pedras, não é como? Mas esse programa é dedicado a você junto com o Azulinho. Azulinho, vamos mais uma música aí, tu está lembrado dessa música do parafuso, não está aí? Vamos sim, vamos fazer isso. Se der para sair, toca aí, porque o internauta Adeilso pediu para tocar essa música aqui com você. Vamos aí com o Azulinho, daqui a pouco a gente volta a bater mais um papinho. Azulinho, daqui a pouco a gente volta a bater mais um papinho. Azulinho, daqui a pouco a gente volta a bater mais um papinho. Oh, Azulinho, a gente vai bater mais um papinho aqui contigo assim. Como é visto hoje Azulinho em Caruaru, no Nordeste e no Brasil? É, graças a Deus o reconhecimento tem sido grande, né? Tem sido proveitoso, pois a gente traz a essência do verdadeiro forró, né? A gente traz a boa música e a gente está dando consequência, né? Dando sequência, na verdade, no trabalho dos grandes mestres, né? A minha referência maior é meu pai, é o mestre Azulão. Então, para a gente, assim, para mim particularmente, eu digo que, graças a Deus, tem se abrido várias portas. Prova disso é a gente conseguir sair já para fora para alguns festivais e levando o nome de Caruaru, levando o nome da nossa cidade, levando o que a gente tem de melhor do nosso forró. Falando em festivais aqui, o Azulinho, agora, o final de semana passado, né? Ele com essa banda aqui maravilhosa, teve num festival de forró lá do Piauí, né? Não sei se foi em Pixo ou foi em Teresina. Como é que foi essa experiência de você levar o nome de Caruaru, como você sempre leva para fora do estado? Eu já participei de alguns festivais, né? Eu participei com o Azulão, no Viva o Baião, em Minas Gerais. Eu participei do maior festival de forró no Brasil, que é o Festival de Itaúna, o Festival de Forró de Itaúna, que é o FanFit. Participei do Festival Pernambuco Nação Cultural, com o projeto Azulão e Azulinho. Esse mesmo projeto a gente levou no ano retrasado para Garanhuns, o Festival de Inverno de Garanhuns, palco principal. E a gente montava como base a banda de Pífano. O Zé do Estado era a nossa banda base. E foi uma sensação maravilhosa. E agora eu vou para um festival, levando o nome de Caruaru, que é o Festival Sanfonia. Foi em Teresina, no Piauí, que era para você se inscrever com uma música inédita. Você tinha que se compor e defender sua música lá. Consegui chegar até na final. A gente foi eleito, na semifinal, a melhor apresentação da noite. O festival, infelizmente, a gente não conseguiu. A gente ficou entre os doze. Foi para a final, mas a gente estava lá, levando o nome de Caruaru. Ficou para lá, toda a premiação ficou para o pessoal do Piauí. Mas só a satisfação de poder sair daqui, do estado de Pernambuco, ir para outro estado. E mostrar a nossa música, a nossa essência, a nossa qualidade musical que temos. Para mim, foi gratificante isso aí. Ok. Você viu aqui o azulinho, explicando aí o negócio do festival, que participou. A gente vai para o comercial, a gente volta já. É rapidinho, é que nem coisa de bacurinha. É desse tamanho, é vápido e vápido. Marque placa comunicação visual, impressão digital, corte a laser, outdoor, fachadas em ACM, letras caixa com iluminação e LED e placas de inauguração. Contato, 81-3721-5693, Caruaru. Acesse marqueplaca.com.br e faça o seu orçamento. Marque placa, o melhor em comunicação visual. A Play Video atua no mercado de eventos sociais, documentários, videoclipes, comerciais, videojornalismo e fotografia em mídia digital. Play Video Produções, seu sonho documentado para sempre. Arena VIP Caruaru, local para eventos e apresentações. 81-99-912-4459. A gente vai voltar aqui com o Azulinho, que ele bateu papinho com a gente aqui sobre o festival que participou vários festivais, essa fera aqui, né? Azulinho, a gente gostaria que você apresentasse a banda aqui pra gente, né? Aqui na sanfona, o nosso amigo Luan, Luan do Acordeon. O Luan do Acordeon. Na Zabumba, o Ridelvan Vasconcelos. É o Ridel Feliz. O Ridel Feliz. Ele todo feliz daqui dançando a balança. Ele quase se agarrava aqui comigo pra dançar aqui comigo. Eu botei pra lá, dico pra lá, com o pincete da gagota serena. Azulinho, como é que o pessoal faz pra contratar o Azulinho? Diz aí pra gente. Prefixo 81, telefone pra contato é o 9817-1567. 9817-1567 é o telefone pra contato. Olha aí, atenção senhores prefeitos de Caruaru e região, telefone do Azulinho aí na telinha da TV Criativa no Forró Café no Bulo. Não esqueça, viu? Azulinho e Azulão. Tá certo? Azulinho, a gente gostaria de saber se tem algum trabalho gravado, né? A gente sabe que você tem, mas o internauta quer saber. LP, parece que você tem LP gravado ali, né? E CDs, DVD, conta aí pra gente, se tiver algum trabalho aí, mostra pra gente. São dois CDs, tem um CD aqui, tá do lado. Esse aqui foi o prêmio da música. Vou pegar aqui pra vocês verem. Mostra pra cá, pra mim mostrar pra cá. Vai dizendo aí que eu vou mostrar aqui pra câmera número um. Esse é o CD Forró Made in Caruaru. Que foi o CD que a gente ganhou o prêmio da música pernambucana. Mostrar aqui a música do outro lado. E tem uma leva de compositores aí, da nossa região. Então é isso aí. Azulinho, onde é que o internauta encontra esses CDs aqui? Diz aí o local de vendas. Muito bonito aqui, aberto aí, ó. Na CD e companhia aqui em Caruaru ou na Passa Disco em Recife. Na Passa Disco em Recife. Exato. Né? Azulinho, como é que encontra você nas redes sociais? Diz aí pra o internauta. Instagram, Azulinho, Oficial. E o Facebook é Azulinho. No Facebook Azulinho. Exato. E temos a página também na fanpage, que é Azulinho também na fanpage. Pronto. Tá internauta tudo aí que Azulinho tá passando pra você. E o nosso telefone de contato da TV Criativa do Forró Café no Bule é o 99977-3888. Repetindo pra você. Você tem forró Pé de Serra aí, liga pra gente. Você é poeta, compositor, toca pinta, sopa no canudo de mamão, sopa no canudinho de papel higiênico, na gota serena. O que você tocar, liga pra gente que a gente vai gravar o teu programa. E aqui a gente dá oportunidade a todos os sofoneiros Pé de Serra de Caruaru. Sabemos que o nosso tempo é curto. Vamos ficar por aqui e você vai ficar aí curtindo aí Azulinho e sua banda aí, trio Pé de Serra. Filho de Azulão, o Pequeno Grande, o Mito, o Grande Nordeste, que manda um abraço pra o Grande Azulão, Pequeno Grande. Eu quero você aqui, Azulão. Em breve você aqui com a gente. Vamos embora, vamos de forró. Tchau, pessoal. Espero que você tenha gostado e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Bote a toalha na mesa, traga mais uma semente, vou beber lá fora. Para afogar essa dor, que se enxurra o meu amor, que partiu agora. Para afogar essa dor, que se enxurra o meu amor, que partiu agora. Eu não queria viver, mas eu bebi. Eu não queria sofrer, mas eu sofri. Eu não queria bater, mas te bati, o que eu mais devia ser. Eu ia ser feliz, eu não queria mais ver. Mas hoje é o fim, você se definindo. Muito feliz, eu não queria fazer. Tudo que eu fiz, parece que... Programa Café no Bule. Apoio Cultural. Play Video Caruaru. Seu sonho, documentado para sempre. 81 992617379. Marque Placa. O melhor em comunicação visual. Oitenta e um, três, sete, dois, um, cinco, meia, nove, três. Arena VIP Caruaru. Local para eventos e apresentações. Oitenta e um, nove, 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 doze, quarenta e quatro, cinquenta e nove. Programa Café no Bule. Na TV Criativa. Criatividades sem limite. Fim de 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 Fim